E aí pessoal, aqui é o Ezon Cell trazendo mais um vídeo de Minecraft Agora é um videozinho de Skywars, galera, Skywars Falando do jeito gringo, né, gringo Do jeito que nunca eu querei que falar, gringo, né, gringo Eu vou estar trazendo só esse vídeo aqui, vou estar alterando aí as configurações do canal aí pra poucos vídeos aí Três vídeos por semana só, eu trago muitos vídeos Agora eu vou tentar mais trazendo mais um pouquinho, diversidade entre a série e a Skywars, beleza? Eu vou entrar lá na partidinha lá e eu já volto, beleza? Falou! Mas bom galera, eu voltei aqui, eu tô naquele mapa da China lá Onde você pega uma espada e sai correndo lá pro outro cara lá pra matar ele bem rapidão, bem rapidex Ele tá dando a volta por aqui, vamos todos lá, foda, foda, fora Fora, fora, fora Fora, fora, fora O fora, fora, fora Para de correr, fora, fora, fora Hein, fora, fora, fora Nossa, eu tô ruim Seu ruim O jeito do Manolis, mano, ele foi e se jogou, cara Pô, gente mais burra que nem esse cara não tem, né, gente O medo de PVP é uma coisa, se matar é outra Pra que se matar? Eu sou ruim Não ofereço nenhuma... nenhum medo aqui Porque eu sou ruim no PVP, gente Pra que eu fazer isso, gente? Pra quê? Vou tá pegando aqueles bolsinhos ali que do começo acho que é aqui e outro lá Ah, tá, não tinha muita coisa não Vou pegar só essa comida aqui É, mais de comida eu não preciso não Tá indo lá naquele Naquele outro baú aqui Pra ver se só tem alguma coisa boa Tem Vamos nos equipar Para podermos ir para o meio E aqui o peitoral Pronto Ai, porcaí Tá, colocando as melhores coisas Vou de pontinha... Ih, já tem negada lá no meio, galera Aí fica... o negócio fica ruim, né, gente Tem que enfrentar galeras bem mais fortes do que eu Ó, um caiu Acho que foi um... Que nem aquele nube lá que... Aconteceu comigo Pra que se matar, gente? Só tava com um espécie de madeira Igual eu sou ruim Outro Os caras tão se matando por quê, mano? São uns burros Não sei se vocês viram, mas... Não, vocês têm que ver Vocês... eu vou... Eu vou fazer uma coisinha na edição Pra que vocês vejam Fazer porque eu fui preguiçoso, tá, galera? Preguiçoso de editar os vídeos Tá, eu tô perguntando aqui se não tem alguma coisa de bom no baú Não tem... Ai! Que agressivo Anda, agressivinho Eu tô ali mexendo nos baldeboa não Vai bugar Nossa Pô, o cara é mito Sumiu tudo minhas coisas Olha Ah! Morrei pra quê, gente? Eita As bug Não sei por que eu morri agora Estranho Mas vamos lá de novo Quando começou... Mais de novo nesse mapa Quando começou a partida eu volto Beleza, galera? Uhul Voltei, galera Aqui no mapa da China Depois daquela morte bosta Que nem saco de bosta caindo Não sei nem o que que deu Ele morreu pro bug Eu vou tá só pegando a espadinha Ele também que vem Mas pelo menos uma espadinha de pedra Pra matar o carinha Onde que vai ficar meu baú? Ai, meu baú tá lá do outro lado, gente Pra que isso? Ah, não Me furrei O outro carinha não tá aqui? Nossa Nossa Isso aqui é medo, galera Nossa, gente Depois dessa Nunca mais Foi coisa tão boa Que eu vim assim Vou até lá Dar uma olhadinha Nas outras coisas ali Que eu tô sem uma arma, eu acho Pra ver se não veio Uma peitora Não é nada de mão Não preciso fazer madeiras Muitas madeiras Pra que eu possa ir Para o meio Onde que o meio O afuro Se esconde Oh My God Tá, faz essa parte logo Não tá bugando E vamos lá Tomara que não dê bug Acho que foi na internet Que eu tô baixando o filme Minha internet Quando acontece isso É meio ruim Tem alguém no meio já? Não Então vamos Vamos, vamos, vamos Rápido Olha se tem alguma coisa boa Obrigado Viste seu lindão Obrigado Ai, nossa Vai, 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 vai Opa O que que é isso aqui, cara? Oi, meu amigo Você tem um negacinho de De uma De Machadinho de Madeira Achei que eu tenho medo De machadinho de madeira Eu vou por cima Seu babacão Agora você tem medo Eu vou por cima Não 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 Para de bugar Ponte desgraçada Sou vagabundo Ah, gente Não dá pra jogar Com o lag Olha isso Olha isso, mano Ô, o Manolo O que que ele tá fazendo? Tá tentando jogar Tá slither Tá fazendo É uma cobra, mano Você é louco Se dava pra bugar Os blocos dele Ô, será que não dá Pra bugar mesmo? Aí eu vou bugar Os blocos, gente Ele pulou Vamos ver a treta Dos cara Dos caras ali Morreu Ai Ai Ele vai ficando por aqui Eu tentando jogar Tô deslagrado Gente, não dá Falou Ah, deixa o like Se inscreve Compartilha o vídeo Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri